Bem-vindos ao Esporte na Área desta segunda-feira aqui na TV Assembleia. A gente começa falando de futebol piauiense porque tivemos três jogos no estadual. No sábado, Riva e Parnaíba se enfrentaram no estádio Lindolfo Monteiro. E o primeiro gol saiu no segundo tempo na cobrança de falta. Ninho conseguiu o gol para o Riva depois dessa falha da defesa do adversário. Na sequência, no contra-ataque, a gente teve o Adrian pelo lado esquerdo que tocou para dentro da área. E Junior Mandacarur não desperdiçou e marcou o segundo gol do Galo. Placar final, 2x0 para o River, que inclusive conseguiu a classificação para as semifinais da competição. Por outro lado, no Parnaíba, o time saiu do G4 e teve mudanças na comissão técnica. Hoje pela manhã, a diretoria do clube anunciou o desligamento do Pedro Manta e contratou Oliveira Canindé. Vamos conferir. Primeiramente, eu queria agradecer o trabalho que o Pedro Manta teve no Parnaíba. Se hoje a gente está desfrutando desses campeonatos, é graças a ele, graças ao esforço dele. E tudo na vida tem seu momento. Então, foi um acordo conversado. A gente combinou, conversou direitinho, vimos os prós e os contras. E o professor, por ele mesmo, achou melhor, pediu o desligamento. E, prontidão, eu aceitei. A gente vem conversando desde sábado, mas ontem, ontem, a tardezinha que a gente conseguiu acertar. Mas, graças a Deus, eu aqui estou deixando um amigo, né? Porque ele foi muito importante para a gente, para o crescimento do clube. E deixou muito ensinamento para mim, que sou novato no futebol, na bola. Mas eu tenho aprendido muito e estou gostando de aprender cada dia mais. Para mim, cada desafio é uma oportunidade de ter mais conhecimento e poder engrandecer o Parnaíba. Então, foi de comum acordo. Ontem, final da tarde, a gente bateu o martelo. E, hoje de manhã, o professor comunicou que se desligaria do clube. Então, eu quero deixar aqui meu abraço ao Pedro Manta. Agradecer ele por tudo que fez pelo Parnaíba. E só dizer que foi muito bom e muito oportuno para a gente, no momento que ele regressou ao clube e nos deu o vice-campeonato que nos propôs a Série D e a Copa do Brasil. Primeiro, eu tenho que ver o que nós temos, né? Não dá para você chegar e tomar decisões, porque, às vezes, o atleta está posicionado de uma maneira, talvez de uma outra ele corresponda melhor, entendeu? A gente tem que atentar para isso aí também, porque, como você bem falou, nós temos uma torcida que cobra. Isso não é ruim, isso é ótimo, entendeu? Que seja, que tenhamos essa cobrança, né? Mas é preciso também que correspondamos, né? Comissão, direção, atletas, entendeu? Para que as coisas sejam mais amenizadas, né? Amenizemos mais e a gente sabe exatamente o que nós possamos fazer. Então, se necessário for, a gente busca. Tem nomes, tem pessoas que poderiam nos ajudar, atletas que poderiam nos ajudar. Mas o importante é que o que nós temos aqui possa corresponder, possa fazer o seu melhor, para que a gente fique tranquilo também, porque qualidade nós temos. Se nós temos qualidade, então falta competitividade. Então, é preciso aumentarmos essa competitividade, essa competitividade, essa disposição, essa coragem de impormos a nossa condição dentro de campo e não nos acovadarmos jamais contra qualquer adversário, por forte que seja. Então, nós precisamos de mais. Isso aí é um consenso. Mas é preciso que nós tenhamos essa consciência. No sábado, também tivemos partida em Campo Maior. Comercial e Coriçabá entraram em campo no estádio Deusdete Melo. Vamos conferir. O primeiro gol saiu aos 9 minutos de jogo, na cobrança de pênalti para o comercial. Jairinho fez o dele aí, 1x0 para o comercial. Já no segundo tempo, em contra-ataque do Bode, Daniel tocou para a Barata ampliar o jogo, 2x0 para o comercial. E nos acréscimos do segundo tempo, o Coriçabá conseguiu diminuir com Leandro Amorim. Comercial 2, Coriçabá 1, jogo que abriu a 12ª rodada da competição. E no domingo, tivemos mais um jogo desta rodada, com altos e 4 de julho. O único gol da partida aconteceu aos 45 minutos do segundo tempo. No contra-ataque rápido, Moisés recebeu na esquerda, saiu da marcação e chutou cruzado, balançando as redes adversárias. 1x0 aí para a equipe do 4 de julho. O 4 de julho não só conseguiu vencer fora de casa, como também entrou aí no G4 da competição. O Colorado agora está com 16 pontos e muda um pouco a dinâmica da classificação até então. Lembrando que falta somente a última vaga desse G4 para definir quem são os quatro finalistas. Fluminense, River e Autos já estão garantidos na segunda fase do estadual. Falando agora em Fluminense, o líder do Campeonato Piauiense acumulou mais uma derrota na Copa do Nordeste. O time perdeu por 3x1 para o Sergipe pela 6ª rodada da competição e configura aí a lanterna do Grupo A do torneio. O Tricolor já retornou à Teresina, neste momento está agora treinando em campo, né? Porque na quarta-feira tem jogo pelo Campeonato Piauiense com o Parnaíba, às 3h45 da tarde, na Arena do Guerreiro, em Pedro II. Partida vale da ida ainda pela décima rodada. Lembrando que o Fluminense tem ainda uns jogos atrasados por conta das competições paralelamente que está atuando, além do Campeonato Piauiense. Então, tem mais essa partida aí com o Parnaíba e quem sabe também uma oportunidade do Parnaíba voltar ao G4, né? Já que as outras equipes estão bem parelhas com a equipe do Tubarão aí nessa disputa pela quarta vaga das semifinais. Vamos falar agora de Futebol 7 Society Feminino, porque teve início neste domingo a Copa Estação de Fute 7 da categoria torneio que dá o pontapé na modalidade de Futebol 7 Society em Teresina. Essas dedicadas atletas estão mostrando o seu talento no Fute 7 Feminino. Falcão é um exemplo. Zagueira que começou a jogar com 10 anos de idade. Tem toda uma vida dedicada ao futebol, inclusive com a família. É tanto que o filho dela é o técnico do time. Comecei na rua, jogando meio da rua com minhas amigas. Fui me adaptando, jogo quadro, gosto muito de quadro. Aí resolvi vir para o campo. Tive a primeira experiência na Taça das Favelas. Foi ótimo. Não deu para a gente, mas a gente tentou. E agora estamos aqui neste campeonato. A gente foi convidado. E vamos ver no que dá. Esse é o jogo entre o Shopping 04 e o Falcão FC. E marca a abertura da Copa Estação de Fute 7 Feminino. A gente se propôs a fazer esse projeto. Era um sonho que hoje a gente está realizando. E com algumas dificuldades, porque a gente não tem muito apoio. E a gente que trabalha sozinho diante de uma competição dessa, que é para divulgar o futebol feminino, a gente tem que correr. Tem que ralar bastante. Essa última semana foi o divisor das águas entre o início, a preparação e tudo se organizar. E foi muito corrido. O calendário do Fute 7 Feminino está dividido em três etapas este ano de 2023. Durante esse mês de março, a primeira etapa, acontecem os jogos. A grande final deve acontecer no dia 9 de abril. Enquanto isso, as meninas estão em campo, mostrando que tem talento com a redondinha. A meia atacante se diz satisfeita, cada vez mais com o crescimento das competições voltadas para o público feminino. O esporte tem que ser como visto para todos, não dependendo da sexualidade. E às vezes as pessoas têm muito em mente uma coisa definida. Ah, futebol é para homem, vôlei é para mulher. E não, talento é talento. Você não escolhe, já nasce. E é muito bom quando você é reconhecido, quando você faz o que você ama e você vê as pessoas abraçando isso também. Bom, agora é acompanhar o talento das meninas e torcer por bons jogos. Essa é a primeira etapa da Copa Estação Feminina. Elas são divididas em três etapas. A outra vai ser em junho e setembro. Então a primeira, a expectativa é bem grande, mas a gente vai corrigindo devido a alguns erros que a gente pode ter cometido para que a gente possa completar essa competição em três etapas. No domingo aconteceu o grande prêmio Só Ferro de Ciclismo. A competição foi uma esquenta para o ano que promete muita emoção para essa modalidade de esporte no Piauí. Velocidade máxima. Você pode até lembrar do filme, mas aqui não é ficção não. São imagens do GP Só Ferro de Ciclismo que aconteceu neste final de semana em Teresia. Os atletas estavam focados e dando o melhor de si em cada volta. Quem estava acompanhando tinha que ficar bem atento. Se não, aí já passaram. Na primeira bateria foram as categorias Iniciente Masculino e Feminino, Pesadão, Master Feminino, Júnior, Juvenil e Master C. O Danilo é da categoria Acima de 100 quilos. Não escondeu a empolgação de participar da competição? Bom demais poder estar aqui no domingo reunindo com o pedal do Piauí em festa, ciclistas do interior e da capital. Aqui nos divertindo no primeiro GP de ciclismo Só Ferro, turma toda reunida, muita velocidade, respirando saúde e é isso aí, o domingão alto astral. Os vencedores da Master B ficaram lado a lado e deram um show e já avisaram que é só o início da temporada. Para mim já começou a temporada já no começo do ano, fui campeão do Pior Será, as quatro dias de prova, campeão geral. Cheguei de lá, ganhei uma competição geral e em primeiro em união. Depois fui para o Maranhão, em Aldeias Altas, também fiquei em primeiro lá. E a quarta competição esse ano já, já a temporada já de speed, primeiro lugar, a categoria B. Estou muito feliz com o meu resultado e é isso aí, a temporada está começando. Com os resultados é que a gente consegue, conquista, já se preparando para ir para a Copa Norte-Nordeste, esse ano novamente. O ano passado trouxe três medalhas para o Piauí, já subi no pódio Norte-Nordeste já 20 vezes e sou muito feliz com o meu resultado e muita dedicação para estar aqui. É uma honra correr ao lado de uma lenda dessa, fazer o segundo lugar ao lado do Lindomar, que é tudo isso que ele falou e mais muita coisa. Segundo lugar, a sensação de primeiro. Poder andar com uma moto dessa aí é sem dúvida inexplicável. Uma prova desse nível não tem explicação não. A força feminina também estava presente na competição e elas mostraram que são bem rápidas. É uma prova curta, né, de muita velocidade, então assim, na verdade é uma prova para esprintar no final, né, para você, é rápida, né, e é muito emocionante participar. A gente, a equipe feminina é um grupo muito unido e a gente foi junto, a prova toda, uma ajudando a outra, e no final, cada um por si, e aí no final a gente se diferencia, mas foi bem bacana, a experiência é muito legal. O GP é o início da temporada de competições do ciclismo no estado do Piauí. Essa competição já foi um bom termômetro. Teve uma adesão muito boa, foi uma das provas aí com a maior quantidade de inscritos que teve do campeonato aí nesses últimos três anos. E vocês podem ver aí, né, muita gente, estamos aqui na organização, por enquanto está dando tudo certo. Aqui é a primeira prova, não é a que vale pelo campeonato, certo, mas é a primeira prova de estrada que está acontecendo nesse ano de 2023. Então podemos esperar muita velocidade aí para o resto do ano? Com certeza, e agora vai começar a bateriazinha mais nervosa, agora vai começar a elite, agora o bicho vai pegar. A prova seguiu todas as recomendações da Federação Nacional de Ciclismo. Os comissários estavam atentos em todos os detalhes. Hoje aqui a gente está nessa responsabilidade, de garantir que o organizador consiga ofertar a todos os atletas, que inclusive são atletas federados, que essa prova seja realizada conforme o que a Confederação Brasileira de Ciclismo e a União Internacional de Ciclismo quer que aconteça. Então a gente está aqui para garantir que toda essa fiscalização seja feita e contribuir para que a prova seja de acordo com o que todos os ciclistas já estão aptos a receber nos campeonatos, tanto aqui no estado como campeonatos fora. Chegou a vez da turma de elite, que vai percorrer 66 quilômetros de muita adrenalina. E lá vão eles. Muitos atletas têm torcida especial. A gente aqui na expectativa, porque são 66 quilômetros e ele faz parte da categoria elite. E eu estou com uma expectativa muito boa, porque ele tem treinado muito, 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 muito. Todos os dias ele passou o carnaval aqui treinando para essa prova. Se depender da mamãe, está no pódio. Ah, se depender da mamãe, ele é em primeiro lugar. É importante isso aí. O fato de nós torcermos, estamos sempre juntos, dando a força para ele também, entendeu? Mas sempre ensinando a ele que o importante mais é competir, entendeu? Está na competição que faz com que agregue a família, agregue toda essa turma toda junta aí. Muito importante. O esporte na área de hoje termina por aqui. Voltamos amanhã com mais novidades do esporte piauiense. Até mais. Tchau. 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 Tchau.